Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão embaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer mutiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre penso nela Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão embaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer mutiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre penso nela Se alguém perguntar por mim